Havia uma preocupação de que a mudança que começou a ser implementada em 2019 fosse totalmente revogada por questões políticas. Não foi o que aconteceu. O MEC publicou uma portaria suspendendo por 60 dias os prazos do ensino médio para serem reavaliados. Todos nós, secretários de Estado, estamos vendo na proposta do novo ensino médio desafios tremendos, dentre eles, por exemplo, a dificuldade de conciliar a carga horária nossa do Estado com a carga horária das prefeituras em relação ao transporte escolar. A equipe pedagógica da Secretaria de Educação concorda que alguns pontos precisam ser revistos. Por exemplo, o fato do espanhol, que era a principal opção para a língua estrangeira na prova do Enem, ter deixado de ser disciplina obrigatória. O conflito de carga horária com o ensino fundamental também complicou a rotina de muitas famílias. A escola do município, que atua ali com as crianças de 0 até 14 anos de idade, libera os meninos 11h15 da manhã, 11h30 e à tarde, 5h da tarde. E o ensino médio com a mudança, obrigatoriamente, teria que soltar meio dia e meio e à tarde, 6h30. Qual que é o impacto disso? Nós temos estudantes que são transportados. Como que eu deixo crianças esperando uma hora ali, né? Os pais ficavam desesperados também, porque significava uma hora a mais para que eles chegassem em casa. E nós temos crianças e adolescentes que rodam ali 20, 30, 40 quilômetros até chegar em casa. Na prática, a suspensão dos prazos não altera o planejamento em Goiás. A Secretaria Estadual de Educação diz que o cronograma nas escolas segue normalmente até a definição do MEC. Um receio era de que impactasse o conteúdo exigido no Enem e não desse tempo de preparar os estudantes. Mas se acontecer, não vai ser para este ano. Nós estamos fazendo o cruzamento das habilidades do documento curricular, que é bimestralizado, com a matriz de referência do Enem para trabalhar o projeto. Então, nós entendemos que os nossos estudantes não terão perdas. E pensando em 2024 e nos anos sequentes, nós precisamos entender qual será a política colocada para nós através do MEC. A Secretaria de Educação comentou os recentes ataques a escolas no país e explicou como o Estado está se resguardando. A gente implantou câmeras até para a gente entender essa questão do movimento dentro da escola. Porque às vezes o professor fala, ó, o aluno me bateu. Vai ser, abre a câmera para ver o que aconteceu antes, o que houve. Então, hoje as nossas escolas, todas elas já têm câmeras. Fora isso, a gente também licitou vigilância, e aí infelizmente não tem como, vigilância armada para as escolas do entorno, porque são os lugares que a gente teve, inclusive, alguns casos muito violentos no passado. Mas eu quero também fazer aqui um pedido a vocês da imprensa. Enquanto não tratarem destes casos de violência na escola, seguidos de morte ou não, Da mesma forma como foi tratada a lei de proteção de dados em relação ao suicídio, estes casos só tendem a aumentar. Porque quanto mais divulgarem estes casos, mais pessoas que estão vivendo neste submundo da internet e que pensam em fazer um massacre, mas se sentem intimidados, eles ficam empoderados através do poder que é dado a eles.